O senhor falou no governo Bolsonaro, eu lembro do presidente, é claro. Ele tem tido com o senhor uma relação que eu chamo de pendular. Ora há algo que pode ser classificado como um ataque, ora há um abraço público. Como é que o senhor classifica essa ação do presidente em relação ao senhor? Como é que o senhor sente isso? Olha, a relação com o presidente é ótima, é muito boa, nós conversamos frequentemente. Nos encontramos pessoalmente também, periodicamente, e eu sempre me reporto a ele sobre os resultados da pasta. Afinal de contas, é o governo Jair Bolsonaro, eu sou apenas um dos ministros nessa área de Justiça e Segurança Pública, e o relacionamento é muito bom. Agora, existe aqui em Brasília, às vezes existem fofocas, intrigas... Tem uma interferência dele na Polícia Federal, por exemplo, onde ele ameaçou demitir o diretor, que é uma prerrogativa sua. Isso foi uma... não, veja, quem manda, quem designa o diretor da Polícia Federal é o presidente, então ele está com razão em afirmar que ele é a pessoa que indica. O que houve ali foi um mal-entendido, houve uma... eu já me reportei a essa situação anteriormente, houve uma tentativa fraudulenta dentro de um inquérito da Polícia Federal de envolver uma pessoa relacionada ao presidente, e isso gerou um estremecimento, uma animosidade, mas isso foi depois equacionado, foi esclarecido, olha, aquilo lá foi algo fraudulento para colocar o presidente contra a cúpula da Polícia Federal, quando a cúpula da Polícia Federal não tinha nada a ver com aquele fato. Então, isso foi devidamente esclarecido. Obrigado. Obrigado.